A minha alma engrandece e glorifica o Senhor Meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador Meu Salvador, meu Salvador Meu Salvador, meu Salvador Olá você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação É uma alegria estarmos juntos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Para juntos rezarmos o Santo Terço Caracolho é você também que está aqui no Santuário Que veio para junto conosco rezarmos, né? Fazemos esse momento tão lindo de nos colocar na presença de Deus Por intercessão da Santíssima Virgem Antes aqui já mesmo de começar eu quero trazer uma retratação aqui para vocês Ontem nós rezamos aqui no Santo Terço Pela alma do Padre Lúcio do Monte do Prado, né? Da Congregação dos Sagrados Corações Foi um dos postuladores da causa de beatificação do Padre Eustáquio E por equívoco nós falamos que ele havia falecido de Covid Porém isso não é verdade De acordo com a nota oficial O Padre Lúcio faleceu de morte súbita Não tendo nenhuma relação com o Covid-19 Lamentamos o equívoco E prestamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade A congregação, a família e aos amigos do Padre Lúcio Não estou aqui sozinho Está comigo também o Padre Leandro Que veio rezar conosco o Santo Terço Bem-vindo Padre, sua bênção Deus te abençoe Marcelo, Deus abençoe você aqui no Santuário E você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação É bom podermos chegar a tantos lares, seja aqui no Brasil, seja no exterior Seja agora ao vivo ou você que vai rezar depois lá no canal da Canção Nova Play no Youtube E rezamos por suas intenções Você que está em casa já vai apresentando aí as suas intenções, as suas necessidades Você aqui no Santuário também E rezamos em ação de graças pela cura do Covid De Gabriela, Diniz, Valdemir e o Levi E também pela recuperação da Kelly Colocamos como intenção E temos um testemunho também, Marcelo Até eu achei interessante porque assim O Humberto do Rio de Janeiro, ele diz assim Gostaria de dar um testemunho E eu era terceirizado de uma empresa E meu contrato acabou em abril de 2021 E eu iria ser efetivado Mas devido à pandemia A empresa cancelou a efetivação Mas nunca perdi a esperança Eu assisto todos os dias o Santo Terço A empresa me chamou e fui efetivado ontem, dia 8 de junho de 2021 E vim agradecer pela graça alcançada Rezamos também pela recuperação de Sérgio Couto Que está internado com Covid-19 E cada um de vocês que nos acompanha aí do hospital Ou você que está na sala de espera Rezamos por você, pela sua família Você que está em recuperação, em tratamento Ou você que está na fila de espera pela UTI Nos unimos a você também Em oração Maravilha padre, quero acolher também A Natane que está aqui conosco Bem-vindo viu querida Obrigada queridos Deus te abençoe Já quero colocar também aqui algumas intenções Que chegaram para nós Em ação de graças ao Pai das Misericórdias Pelos 35 anos de Roberto Fernandes Monsores Eles que são do Rio de Janeiro Estão aqui participando com a gente Bem-vindos viu Já colocamos aqui no coração de Deus As intenções de vocês Quero também colocar aqui o pedido de oração Por toda a família Galdino Monteiro Eles pedem também oração para a sua família Quero ainda rezar aqui Mandando Mandar um abraço Para o José Antônio E também para a Juliette Eles que são de João Pessoa Na Paraíba E sempre assiste conosco E hoje participando aqui também Louvado seja Deus Rezando aqui pelos aniversariantes Joana Benedita de Fátima Almeida A Joana gente Ela que é diretora do Santo Terço Hoje está fazendo aniversário Joana Deus abençoe viu Nossa Senhora cuide de você Bruna Vanesca Nossa irmã de comunidade Que hoje também faz aniversário Cléber José de Andrade Gomes Que trabalha na jardinagem Aqui na Canção Nova Gilmar Aparecida Quintanilha da Cunha Que trabalha na alimentação Alguns pedidos de oração Ana Paula pede para o Matheus Cauã De Cachoeira Paulista De Cachoeira Dez anos E aí ele está Grave com câncer Também a Thalita de Mata Pede pela saúde da sua mãe Regina Que está com câncer E também quero trazer um testemunho O padre falou de um testemunho aqui E esse testemunho também padre É de emprego Lembrando aqui que quando nós morávamos Na missão de Cuiabá Toda quarta-feira Nós tínhamos uma missa votiva A São José Operário Justamente clamando a Deus Pela graça de um emprego Na vida de tantas pessoas Que estavam desempregadas E nessa quarta-feira Hoje rezando Quarta-feira também Um dia dedicado a São José Esse testemunho aqui Falando de emprego Meu nome é Davidson E eu sou de Vespasiano Minas Gerais Quero trazer com muita gratidão Gostaria de agradecer a vocês Pelas orações Pelos desempregados E aí ele coloca assim E são muitos por todo o país Através da oração do Santo Terço Às 18 horas Que eu sempre acompanho Eu consegui alcançar a graça De um emprego E aí ele diz Parabéns pelo belo trabalho De evangelização Que vocês realizam todos os dias Através do canal da Canção Nova Deus abençoe você E aí eu posso dizer assim Para você que é sócio evangelizador É por isso que nós ajudamos a Canção Nova Porque a gente vê Deus agindo na vida De tantas pessoas E quantos são aqueles Que se apegam firme Na oração Na intercessão da Santíssima Virgem E depois pode testemunhar as graças Que pedindo por intercessão de Nossa Senhora Eles alcançam Quero louvar a Deus também Pelos 22% Da campanha Do mês de junho Deus abençoe você Que faz parte desses 22% E Deus abençoe você Que ainda vai contribuir conosco No decorrer desse mês Você quer pedir oração Quer mandar aqui também O seu testemunho Você pode mandar um e-mail Para nós Lá no Santoterço Arroba Canção Nova Ponto com Santoterço Arroba Canção Nova Ponto com Ou no Instagram Arroba TV Canção Nova Pode ligar também para nós No 0 operadora 12 3186 2600 Mas eu já quero convidar você agora A pegar aí o seu terço Para juntos Podemos iniciarmos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pontos Padeceu sobre pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Saúde Rogai por nós Primeiro mistério glorioso Nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos Rogai por nós Nesse segundo mistério glorioso Nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Nesse terceiro mistério glorioso Nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos no cenáculo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do perpétuo socorro Rogai por nós No quarto mistério glorioso Nós contemplamos a Assunção de Maria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Saúde Rogai por nós No quinto e no quinto e último mistério glorioso Nós contemplamos Maria coroada como Mãe Rainha do céu e da terra Eu quero te convidar nesse mistério Você que pode se ajoelhar Para que possamos nos colocar na presença da Mãe de Deus Pedindo a sua intercessão Enquanto nós íamos rezando O Santo Terço Eu ficava pensando nesses dois testemunhos Que ouvimos no início do Terço E motivado e até mesmo incentivado Eu quero pedir a você que conhece alguém Você que está aqui, que conhece alguém Que está desempregado Talvez até mesmo você Ou você que está em casa Que sabe de alguém Ou que está passando por essa realidade Se coloque mesmo Sob o cuidado da Virgem Maria E peça a ela Essa intercessão Até mesmo ousadamente olhando para ela E dizendo Mãe Concede-me também A graça de um emprego A graça de um emprego Onde eu possa viver Essa dignidade de um trabalhador Onde eu possa sustentar a minha família Onde eu possa ajudar Na minha casa Peça mesmo A intercessão de Nossa Senhora Para que ela também Como fez na vida dessas duas pessoas Possa também Dentro da vontade de Deus Realizar na sua vida Com muita fé no coração Sabendo que ela é A onipotência suplicante Aquela que Porque assim Deus o quis Tudo o que pede Recebe de Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Pietá Rogai por nós Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-nos agora E para sempre Tomai-vos Debaixo Do vosso poderoso Amparo E para mais Os obrigar-vos Saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura Esperança A nossa salve A vós Pradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas E a pôs Advogada Nossa A esses Vossos olhos Misericordiosos A nós Vovem E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Vendido É o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce E sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém E olhando para a imagem Da Santíssima Mãe Cantamos A consagração Ó minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Tudo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Dos meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa E propriedade Vossa Amém Como coisa E propriedade Vossa Amém Viva Nossa Senhora Viva Viva Jesus Viva Quero agradecer A você Que nos acompanhou Pelo sistema Canção Nova De comunicação Você que está aqui No santuário A Natane Que rezou também Conosco O padre Que está sempre Com a gente Que vai dar a benção Abençoar também A água Aquele que está em casa E a benção Também para nós Você que está em casa Que preparou a sua água Também irei abençoar Também quero colocar Nesta benção Todas as intenções Que foram colocadas Neste terço Todos os dois testemunhos Cada um de vocês Que estão em casa Que o Senhor Possa derramar A sua benção E a sua graça Por meio da poderosa Intercessão Da Virgem Maria O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Auxiliadora Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A sua misericórdia É de geração Em geração Sobre os que temem Aquele Cujo nome é santo Cujo nome é santo Cujo nome é santo Cujo nome é santo Cujo nome é santo